Pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal seu. Hoje eu vou trazer para vocês uma possível solução do erro que apresenta quando dá esta tela preta com esta mensagem. Então, se você está passando por esse problema, fica comigo até o final, se inscreva no canal e deixe o seu like, que aqui faz total diferença. Lembrando que o canal seu não se responsabiliza por nenhum tipo de acontecimento no computador de vocês, tá? O meu aqui apresentou esse problema, eu fiz uma pesquisa na internet, descobri uma possível solução, então estou passando para vocês também, tá bom? Bom, se o seu computador está apresentando isso, eu não sei qual que é a forma que você vai entrar no boot do seu computador. No meu aqui está pedindo para apertar F4, tem alguns que podem ser em F2, então eu vou vir em F4, tá? E vou entrar na BIOS do computador da Samsung aqui, tá? Feito isso aí, a gente vai vir até em boot. Chegando em boot, a gente vai vir até na seguinte opção, tá? Security, acho que é assim que fala, né? Segurança da boot. Aqui a gente vai desabilitar isso aqui, tá? Ok? Bom, feito isso aqui, a gente vai vir na próxima aqui, ó. Que é esse aqui, ó, tá? OS Modo Selection, acho que é assim que pronuncia. Aqui você vai colocar o primeiro aqui. CSMOS. Feito isso, a gente vai vir para esse campo aqui, ó. Advência. Chegando aqui, a gente vai vir em Fast BIOS Mods, que é o primeiro aqui, tá? Então aqui está desabilitado, ele tem que continuar desabilitado, tá? Ok? E aqui, na parte de USB, a gente vai habilitar. Pronto. Feito isso aqui, tá? A gente vai dar um F10. Vai salvar as configurações. E vamos ver se o computador vai voltar a funcionar. Ele ligou. Funcionou perfeitamente. Então, se você está passando por esse problema, é uma possível solução aí para você, tá? Então, fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, nesse mesmo canal, em uma super dica. Até a próxima, gente. E a gente se vê no próximo vídeo.